Saudação, galera dirigindo o sonho, tudo bem com vocês? Que nem me conheço, eu sou o Victor Godzilla E já supondo que você é um inscrito no canal Que a notificação está ativada e você não perde o vídeo Esse é o terceiro vídeo de apresentação barra Introdução barra avaliação que a gente faz no canal Isso porque já foi chaleirinha, já foi pudro E com vocês, Triton Savona E antes de apresentar esse carro a vocês Já se inscreve no canal, curte o vídeo Não deixa para o final não, que eu tenho certeza Se deixar para o final você vai esquecer Já deve ter umas 40 abas abertas aí com outros vídeos também Espero eu do dirigir o sonho também Já se inscreve e comenta aqui Qual carro que você quer que a gente te traga aqui para avaliação E o que você espera desse novo projeto E vamos dar as boas-vindas para a Mitsubishi Triton Savona 2017 automática Pouquíssimas pessoas sabem que esse carro saiu também com o câmbio automático Porque a grande maioria dela só sai com o câmbio manual Mas os últimos anos, as últimas versões saiu também com o câmbio automático Tem um detalhezinho, esse câmbio já é atualizado 90% da Triton, ela sai com o câmbio automático de 4 velocidades Aqui não, aqui já é com o câmbio de 5 velocidades E esse, se você é inscrito aqui, como eu já falei Com certeza já sabe que foi o grande motivo de eu sair da chaleirinha aqui para esse carro Eu estava precisando sim de um carro com câmbio automático Porém, que fosse eficiente E sem enrolação, vamos partir para a parte de motorização Aqui é um 3.2, 4 cilindros Porém, diferente da linha Fock, também uso um 3.2 Aqui são 4 cilindros e lá são 5 cilindros Isso gera um funcionamento um pouco diferente O carro de 5 cilindros geralmente é um motor que tem uma vibração diferente E tem gente que gosta e tem gente que não gosta Deixa aí a seu critério São 180 cavalos com 38 kg de torque Já entregue 100% na faixa dos 2.000 RPM Mecanicamente falando, a gente sempre vai fazer uma analogia com a chaleirinha Por que? É um carro que eu passei aí 60.000 km rodando Que eu conhecia muito bem Esse motor é um motor bem mais tecnológico Não tem nada a ver com aquele motor da chaleirinha É uma família completamente diferente Mecanicamente falando, não se assimila em nada Esse motor já tem injeção direta de combustível Porém, a parte de turbina aqui não é variável Apesar que esse motor saiu também na full Você deve saber que na full alguns modelos saem com essa turbina variável Porém, são os anos mais recentes Que esse carro já passou por um motor 2.4 Nesses anos equivalentes Na Triton não Toda ela, essa turbina não é de geometria variável Porém, ela tem uma pegada de baixa já muito boa O torque máximo de 38 kg Já entregue desde 2.000 RPM E vai expandindo aí potência máxima depois dos 3.500 A parte de bomba aqui é 100% eletrônica Olha a chaleirinha, é meio a meio É uma bomba eletrônica, porém mecânica Tem uma parte, o funcionamento dela Fica no meio do caminho Ela está justamente nessa evolução da Mitsubishi Fora essa parte de bomba A parte de acelerador aqui também é eletrônica Ou seja, toda a parte de aceleração Não tem nada de cabo Tudo completamente eletrônico A parte de cabeçota Que é um duplo comando de válvula Com corrente de comando Uma coisa que esse carro tem Que é já um calcanhar de Aquiles desse motor Se você quer comprar uma Triton Até uma dicasinha para vocês Então, se você tem uma Triton Faça essa manutenção Que é o que? A parte de descarbonização da admissão Esse carro tem uma parte de EGR Que é a recirculação de gases Que ele carboniza demais essa parte de admissão Com isso vai fazer um carro Vai perder potência e vai consumir muito mais Esse carro a gente acabou de pegar Mas eu vou assim Eu vou arrancar essa parte de admissão fora Vou fazer toda a limpeza E na hora da reprogramação Que a gente vai fazer uma reprogramação Estágio 2 nesse carro A gente vai desabilitar eletronicamente Essa parte de recirculização Essa parte da EGR Na parte de suspensão A traseira Fecha de mola Com eixo rígido Capacidade de carga Mil quilos É uma média nacional dessa categoria Já que na dianteira Mola helicoidal A suspensão desse carro Já é a SDS Ela é uma evolução na Triton Ela é bem mais eficiente Bem mais confortável É uma suspensão independente Da dianteira Com mola helicoidal Você pode estar testando Esse carro um pouquinho mais alto Do que o normal Ele já tem sim Esse carro já tem algumas maldadezinhas A parte de lift O guichãozinho lá na frente Isso aí já foi colocado Mas a gente vai fazer um retrabalhozinho Vai dar o toque Deixar do jeito que a gente quer Vai trazer aqui tudo Para o canal Se você não ativar a notificação Vai perder muito conteúdo Como eu falei São mil quilos de capacidade de carga Porém esses mil quilos São em 780 litros Mais ou menos Esse carro tem uma curiosidade A caçamba dele é bem curtinha Tem pouco mais de 1,30m De comprimento Para você ter noção Fazendo a analogia novamente Com a chaleirinha Ela tem 1,60m Ou seja Esses 30cm Para quem precisa de carga Para quem usa realmente para trabalho Faz sim uma grande diferença Tanto que a Mitsubishi Fez uma versão Com essa caçamba estendida Ela tem justamente Esses 30cm a mais E mantém esses 1,60m Para mim Pode ver né É suficiente Como minhas tranqueiras aqui Como minhas coisas tudinho Mas Se você quer realmente Usar para carga Provavelmente você não vai Pegar uma savana não Vai ter que pegar uma triton normal Com essa caçamba alongada Um detalhezinho Que vale a pena ponderar demais Se você tem Ou se você quer comprar um carro desse Ele tem Vai ser comum Você com certeza Já deve ter visto por aí Um astriton Com uma manchazinha aqui do lado Uma manchazinha do outro O que acontece com esse carro Esses cabos de aço Que tem aqui na lateral Não sei se ele cansa Se ele cede o que é Que ele desce E essa parte Ele encosta aqui Nesse apoio Nesse pezinho aqui E começa a chegar até A amassar E ele não tem a questão De amortecimento Nem nada É até bem considerável Bem pesadinha Como é um vídeo de avaliação Não tem como deixar isso passar não Não tem como deixar isso passar não né Outra curiosidade da Savana É a altura dele Esse carro são 10 centímetros Mais alto do que a Triton Do mesmo ano Ou seja 1,88 contra 1,78 A Savana É sim uma das versões da Triton Mais cobiçadas E até mais procuradas Essa aqui a gente até procurou Aqui na região Outra que fizesse uma pareia Não tem não Fora essa questão da altura Uma das coisas que faz Esse carro ser tão cobiçado Que ele já vem preparado Para o off-road de fábrica Ele já vem com o snorke original Manda até um abraço Para o pessoal da OGZ Que mandou o snorke Lá para a chaleirinha Satisfeito demais O acabamento dos caras É assim Impecável Padrão original de fábrica Vocês são top de verdade Infelizmente dessa vez Como o carro que já tem Original de fábrica Não vai poder vir para cá né Fora essa parte Do snorke Ele já vem com esse rack aqui As pranchas de desatolamento Lá em cima também São originais Na frente do carro De diferença Ele tem o que? A parte do front bumper E esse peito de aço Aqui embaixo Realmente funcional Ele aqui está preto Porque eu quis pintar Mas ele é original Vem na cor prateada Essa parte aqui do meio não Essa aqui já foi A nossa maldadezinha Como a gente gosta Dos passeios da expedição A gente já colocou um guincho aqui De resto A parte de farol De milha É tudo padrão da Triton Outro detalhezinho Que você vai reconhecer De cara São esses apliquezinhos cinzas Que tem ao longo do outro carro A parte de maçaneta Dianteira, traseira Também o retrovisor Detalhezinho O retrovisor desse carro Nessa última versão Ele é rebatido eletronicamente E tem o rebatimento de pisca Que tem esse piscazinho aqui Geralmente a Triton Ele é aqui Esse não É no pisca Esses plásticozinhos Como ele é A cor do plástico mesmo Já é esse cinza Não é pintura Ele sofre muito Com esses produtos químicos De lava jato Você pode ver Que ele está cheio De umas manchazinhas Infelizmente Para tirar esse aqui Agora só pintando Conjunto de roda e pneu Aqui você está vendo Já está na maldade também Porém esse carro Ele já vem com pneu Mood original de fábrica Porém Não é nessa roda Essa versão desse ano Ele saiu com roda de liga leve A grande maioria Das outras modelos de savana Ele só saiu com roda de ferro Esse não É uma roda de liga leve Com pneu 255 70 Aro 16 Por enquanto está esse aqui Mas daqui a pouco Vai vir coisa nova aqui Passando para a parte Dentro do carro Não deixa de ser Como eu falei Um carro de trabalho A gente no Brasil Que tem esse costume De caminhonete Usar como carro Até de luxo Mas não Caminhonete é sim Um carro de trabalho Ou seja Aqui você vai encontrar Hoje fazendo Uma referência Com o preço atual De um carro desse Uma Triton Savana Zero quilômetro Já está aí 300 mil reais Trazendo para o ano Que é um carro de 2017 Você vê É plástico duro Em todo canto Por quê? O foco aqui desse carro Não é nem o luxo Essas coisas E sim a parte De resistência E robustez Mas também não deixa A desejar E nada Essa parte de conforto Banco de couro Original de fábrica O banco tem regulagem Não só de inclinação Para frente e para trás Como também de altura Através dessa alavancazinha aqui O volante Porém É só De altura Não tem profundidade Falando no volante O volante multifuncional Do lado esquerdo Da parte do controle De som Do lado direito Do parte do cruze control Que é o piloto automático Não é adaptativo Até porque é um carro 2017 Do lado esquerdo Aqui do painel Ele tem esses botões Tem a parte de ajuste eletrônico Do retrovisor E a parte de rebatimento Essa versão da savana É a única que sai Com essa parte De rebatimento eletrônico Juntamente com a parte Do pis Que eu comecionei lá fora Aqui do lado direito Até por se tratar De uma das versões Mais completas Ela já vem Com a multimídia Que tem sim Apesar do ano Não tem esse negócio De Apple CarPlay Essas coisas Não tem não Mas tem um Doi velho iPod Se você ligar Seu iPhone aqui Você consegue controlar A parte de música Todinha por aqui Bluetooth E um CD Que vai já fazer Até um bocado de tempo Que eu não vi um somzinho Com CD né É até interessante Que é separado A tela aqui em cima E os controles do som Aqui embaixo No meio tem a parte De ar-condicionado Não é digital Mas é um controle Bem funcional Descendo mais um pouco Aqui embaixo do som Tem uma parte De acendedor de cigarro Que aqui Provavelmente eu vou jogar fora Eu vou utilizar Só a parte de tomada Doze volts Uma entradazinha USB Que serve tanto Para você carregar Como ligar Conectar o seu celular Com o som também Um porta treco Aqui Alavanca de câmbio E alavanca do 4x4 Com opção de 4x2 Você colocar para frente 4x4 normal Mais para frente um pouco 4x4 reduzida Vale salientar que Esse câmbio Ele já tem a opção De triptronic Ou seja Você jogou aqui para o lado Você consegue passar E reduzir a marcha manualmente Uma curiosidade Com relação a tração Fazendo novamente Uma analogia Com a chaleirinha A chaleirinha Ela tem um bloqueio Eletrônico Do diferencial traseiro Ou seja Tem um botãozinho No painel Que você aperta nele E bloqueia O diferencial traseiro Esse carro aqui Não tem Ou seja É um carro mais moderno É um carro bem mais Robusto Diga-se De passagem Porém Esses detalhezinhos Perdeu E para saber Se ele realmente é bom Se ele realmente é eficiente A gente vai fazer Uma avaliação Com esse carro Lá no circuito off-road Já tive a notificação Que como eu falei Conteúdo com esse carro Meu amigo Vai ter E é muito Não é pouco não Trazendo aqui já Para o console central Um porta-copo Aqui no meio Ao freio de mão E um porta-treco Aqui já Até bem generoso Com a colchoada Aqui assim Que já serve De apoio de braço Aqui na parte de cima Tem um porta-óculos Luz separada Para um lado Para o outro Já é LED Já foi Eu coloquei já No quebra-sol Um espelhozinho De um lado Do outro Tem o puxador de braço Lá atrás O apoiozinho de braço Lá atrás Aqui O banco de trás Apesar de ser Para três pessoas Mas ele é para duas Até a parte encosto De cabeça Só tem dois E no meio Tem até um Um apoiozinho de braço Com porta-copo Mas lá atrás Quem ainda é brownie mesmo Ou seja Podia ter espaço Só uma cadeirinha lá Que já estava suficiente Outro detalhe Da savana Essa parte Do estofamento Do estofamento Não Do acabamento interno Geralmente é carpete Você vê todo um carpetezinho Esse carro nele Tem um emborrachado Por todo o piso Isso porque Como ele é um carro Já voltado para o off-road Esse preparo Que eles fizeram É justamente para você Conseguir melar o carro todinho E lavar com total facilidade Na parte de segurança Aqui é o que? Airbag duplo com ABS Que nessa época Já era obrigatório de série Porém ele não tem Essa parte de controle De tração e estabilidade Ou seja Tem que ter braço Você é ideia de um nervoso Tá achando Ah esqueceu de falar De consumo Essas coisas Não Não esqueci não Eu quero andar nesse carro Porque consumo de ficha técnica Que eu não gosto de passar não Deixa eu andar Deixa eu testar Fazer uma viagem Ou outra nesse carro Aí eu posso te passar O real número desse carro E o consumo bem certinho E se você chegou até aqui Sem se inscrever no canal Pelo amor de Deus Ajuda a gente Se inscreve no canal É importante demais Que você seja inscrito É fácil demais Loga aí com a sua conta do Google Clica aqui em inscrever É muito rapidinho Isso ajuda demais E motiva a trazer Cada vez mais conteúdo Para vocês Comenta aqui embaixo Qual o conteúdo Qual o teste E quais as notificações Que você quer que a gente faça Aqui na Triton E já comenta também Qual o nome Que tem chaleirinha Teve pudom Ainda tá sem nome né Beleza galera Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo E fui